E aí gente, beleza? Bom, hoje eu tô aqui e tô trazendo o Ultimate Ninja Storm Revolution Um jogo do Naruto Então, bora começar O pessoal vai ver que esse jogo é legal Vou mostrar todos os meus personagens, né? Bora ver o que que nos sai Vamos lá então Vou dar uma... Aí, boa Vamos lá, bora Vamos lá, fazer uma partinha aqui Eu vou mostrar aqui os personagens aí que eu tenho que eu desbloqueei Alguns eu desbloqueei, porque outros já veio já E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, se alguém me perguntar assim Ah, você conhece uma coisa de Naruto? Não, não conheço nada de Naruto, velho Sou assim Um zero esquerdo de Naruto Não sei nada Nada de Naruto Nada Pode perguntar qualquer coisa Não sei o que nem O cara pode perguntar assim Ah, você sabe o que é o Naruto? Minha resposta seria daqueles três lá Não sei Seria o mínimo O mínimo que eu respondi Também tá dando essa confusão A gente anime, né? Qual a gente tá o melhor e tal, tal e tal Ai, o Naruto, ai, o Dragon Ball Cara, daqui a pouco vai ter Essa vai ser a terceira guerra mundial E aí Puta merda Caralho Bom, é isso Eu curto um pouquinho o Naruto, mas eu não vejo tanto, né? Eu já vi algum episódio, mas eu não vi Toda tranquila e tal Toda tranquila e tal O Dragon Ball eu vi É a mesma O Dragon Ball também pra mim É o mesmo nível do Naruto pra mim Não sou titã Tânia Tânia É um anime que eu gostei, né? É um anime que eu gosto também Dragon Ball e Naruto Sobre um anime que eu acho bem legal de luta Mas o anime que eu amei, gostei pra caramba Foi só Bakugan Só Bakugan que eu gostei Bakugan 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 Os invasores gamelianos Bakugan Límpido Nectânico Nossa É muito da hora, né? Muito da hora E Pokémon Quem mais, né? Quem que não curte um Pokémon, né? Bom, esses são os personagens que eu tenho, né? Então Bora Vou lutar só com o Naruto, né? E Então, embaixo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oi, gente Espera só um pouco Eu vou Tem alguma coisa que eu acho que eu esqueci Espera só um pouco que eu vou configurar Aê, beleza Configurei Era um bagulho aqui no No controle Tá bom, então Bora pra primeira briga E A arena Tudo faz O lugar A arena É como se fosse Clash Royale Essa porra Vamos lá, então Tira Tira Ai Eu não sei como que fala Não sei se é Tira Não sei se é assim que fala Como foi Não acompanhei nada Eu só sou Bakugan Só isso que eu sou Começou Vai, vai Ei, Gabriel É o sapão do Do É o sapão do Ai, tá me esquecendo O sapão do Você vai jogar um pouco mais de silêncio Você vai jogar na primeira temporada Agora você vai jogar Agora você vai jogar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá uma porra, minha. Não é um gato. E é isso. Eu fui hoje. Bora ver então. O que é esse mais grafone? Cara, que batalha épica, mano. Essa batalha foi legal. Não é épica, né? Mas... Vamos sofrer umas porradas. Não dou nada, eu acho. Só um porra. Bom, vamos lá então. Bora aí pra segundos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá então. Segunda batalha, a minha terceira, eu vou selecionar o meu oponente. E eu acho que vai ser maluco. Segunda batalha, a minha terceira, eu vou selecionar. A minha terceira, eu vou selecionar o meu oponente. A minha terceira, eu vou selecionar o meu oponente. A minha terceira, eu vou selecionar o meu oponente. A minha terceira, eu vou selecionar o meu oponente. A minha terceira, eu vou selecionar o meu oponente. Eu não peguei muito. Eu vou selecionar o meu oponente. Eu vou selecionar o meu oponente. Minha terceira, eu vou selecionar o meu oponente. Cara, essa porrada foi, velho, já foi um aviso, né, velho? Não tem curtir, não mexa comigo, se não, pode comer, com o meu erro, caraca, destruímos o nosso vídeo, então vamos lá, então, bora pra penúltima batalha, pra ensinar o vídeo aqui, ah, não tinha ensinado nada, gente, minha escolha de personagem é uma droga, então, ah, é, tem esse daqui também, só que, eu não sei porque que tá aqui, não tá no outro modo, não me pergunte por aqui, até aqui também, mas vamos lá, jogando um troco, tá, um, dois, 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 vamos lá, então, vamos lá, então, vamos lá, vamos lá, então, penúltima batalha, e haverá a última, pra poder acabar com o vídeo, que se caso vocês gostarem, né, vocês me falem, queremos outro, tá, tudo bem, eu faço outras brigas, né, com outros personagens, vamos lá, 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 vamos lá O que é isso? Eu... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau!